Fala galera, beleza? Então manos, antes de começar o vídeo, quero lembrá-los a vocês que está rolando aí uma promoção pro curso pra vocês ganharem dinheiro na internet, usando o Instagram, o Facebook, o YouTube e qualquer outra plataforma digital. Isso mesmo, eu já fiz esse curso e ele entrou em desconto, porém hoje é segunda e na terça ele baixa um pouquinho mais. Se vocês tiverem assistido na terça, vocês já cliquem embaixo que vocês já vão ter mais desconto. Ou se vocês quiserem comprar logo, já comprem hoje mesmo na segunda. O link vai estar aqui na descrição, é só vocês clicarem e garantirem. O curso é o mesmo, ele é muito completo e vocês vão estar ganhando dinheiro sem sair de casa. Isso é muito bom e eu já utilizo faz um tempo. Então manos, cliquem embaixo, vocês querem crescer no YouTube, Facebook, Instagram? Manos, a chance é agora. Clica aí e vamos pro vídeo. Então galera, saiu agora a notícia que todos estavam esperando sobre a Nájela Trindade, nesse caso do Neymar que parece nunca ter fim. Então caso o Neymar tem uma nova reviravolta, sim gurizada, tem uma nova reviravolta. Do que que pode estar ocorrendo? Então, os caminhos para a modelo Nájela Trindade prometem ficar um pouco difícil. Isso mesmo. Uma matéria exclusiva assinada pela revista Veja, mostra que o caso da acusação de Nájela Trindade contra o Neymar continua a ser investigado pela delegada Juliana Bussacos, da delegacia da mulher de Santo Amaro. E o que que diz sobre isso? Ela chegou a solicitar o maior tempo para investigar a situação, já que um inquérito desse tipo costuma durar aí um mês mais ou menos. No entanto, Nájela também passou de vítima para investigada. Portanto, essa reviravolta, se ela é o destino da modelo, porque ela ganhou fama nacional e internacional acusando o Neymar de abuso e agressão. Por que convenhemos, né, galera? Esse caso aí de ela ter se aproximado do Neymar, ter conhecido ele, eles terem, ela ter sido tudo paga para o Neymar, para ela ir lá para a França, para conhecer ele, para fazer isso, fazer aquilo, que ela, vocês viram nas conversas que ela, mano, ela falou explicitamente ali o que ela queria com ele, né, mano? Queria, sabe, né? Queria aquilo. E ela chegou lá, então, basicamente, queria fazer aquilo, e depois me diz, aí, denuncia, acusa o Neymar de estupro, falando que não, que isso aí não foi estupro, que isso aí foi estupro, que ela já não queria mais quando ela chegou lá e não sei o quê. Cara, que ridículo, mano. Que ridículo. Então, ela queria sim, sabe, uma fama, de repente, causar, de repente, por estar ali com o Neymar e, sabe, Ah, eu posso ser, eu posso ficar famosa, eu posso ganhar dinheiro, ou eu posso tirar dinheiro dele. Então, aconteceu tudo isso, sim, mas agora o caso está sendo investigado, e quem está sendo investigada nesse caso está sendo ela, e pode ser, sim, o fim dela. O que foi dito também? Nesse meio tempo, a jovem de 22 anos, 22 anos ela tem, mano, olha a cabecinha, né? Olha a cabecinha, 22 anos. Ela já teve pelo menos 4 advogados diferentes, como a gente já viu aqui nos vídeos. E ela deve acabar, acabar não, desculpa, ela deve caber ao mais recente defender a sua cliente, ou seja, o último advogado dela, o que está com ela no caso agora, que é o Cosme Araújo, enquanto ainda tenta provar as acusações contra o atacante da seleção brasileira. Então, o próprio advogado que está defendendo ela pela acusação que ela fez ao Neymar, é o mesmo que vai ter que defender ela nessa investigação contra ela, né? que ela, ao invés de estar sendo a vítima, agora está sendo a acusada, né? A investigada. E segundo a reportagem, Nájila também está sendo investigada pela 11ª Delegacia de Polícia de São Paulo. Ela já teria sido ouvida, por exemplo, após uma acusação de tentativa de extorsão, no mesmo caso envolvendo o jogador brasileiro. Isso porque Nájila e o seu primeiro advogado, o José Edgar Cunha Bueno Filho, seriam amigos de longa data. E foi esse advogado que teria conseguido o contato do pai de Neymar com o repórter Mauro Naves, que também foi afastado pela Rede Globo. E diferente do caso contra o Neymar, a investigação da suposta tentativa de extorsão ainda não há previsão de ser encerrada. Segundo a nossa legislação, o crime de tentativa de extorsão pode levar de 4 a 10 anos de cadeia, se a pessoa for condenada, é claro. Então, todas essas informações saíram da revista Veja. Então, podem investigar, é real. Então, cara, ela tá muito próxima de ser presa. Deu muito ruim pra ela, deu muito ruim mesmo, porque não tem, cara. Tem as provas, tem tudo. Ela tá sendo investigada, ela fez extorsão. E ela não é só isso, ela mentiu em laudo médico, ela mentiu sobre o porteiro, sobre não ter sido arrombado, sobre ter sido arrombado lá no apartamento dela. Falou que a polícia foi comprar. Cara, ela fez muitos crimes, se a gente for parar pra analisar, dentro desses casos todos. Dentro desse caso todo, né? Então, a Najla, eu... Mas, no meu ver, cara, sabe? Caso encerrado, ela vai pra cadeia, porque não tem outra saída, né? Não tem outra saída. Se não for 4 anos, 5, 6, 7, ou até uns 10 anos mesmo de cadeia. E, pelo que a gente vê, ela é uma pessoa que tá endividada, não vai ter dinheiro pra pagar tudo, né? E vai ficar bem feia a coisa aí pra ela. Eu acho que ela teria que ter uma saída, mas que não vai estar acontecendo. E, manos, eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês estão achando do caso. Se vocês acham que a Najla tem um pontinho de verdade, um pouquinho de verdade. Se vocês acham que ela vai acabar se... Aí, escapando disso tudo, dessa... Dessa prisão. Ou se ela vai... Vai acabar o caso, vai abafar e não vai acontecer nada com nenhum dos dois. Vai ficar tudo por essas. Quero que vocês comentem. Quero muito a opinião de vocês. Lembrando, galera, o canal aqui é focado em futebol. Todo esse caso do Neymar remete ao futebol também. Então, a gente tá trazendo, porque eu falei que a gente vai ficar até o final deste caso. Mas, vai ter muito vídeo e o canal é focado em futebol. Muito vídeo em futebol. Então, caso vocês não conheciam o canal ainda, se inscrevam aqui embaixo. Ativem as notificações, deixem aquele like e não se esqueçam de também participar lá me seguindo no Instagram, porque direto eu faço sorteios e posto stories, faço perguntas para vocês lá. Ou melhor, deixo um espaço para vocês fazerem perguntas para mim e respondo e troco uma ideia sempre que possível. Beleza? E, galera, como eu falei no início do vídeo, tá rolando o link aqui embaixo para vocês garantirem o curso com desconto para vocês ganharem dinheiro na internet. Então, não percam essa oportunidade. Mas, lembrando que amanhã, na terça-feira, ou se vocês já estiverem assistindo na terça-feira, o link abaixo já vai estar com mais desconto. Mas, caso vocês queiram comprar agora para estarem já inteirados, porque o curso vai ser o mesmo, para vocês ganharem bastante dinheiro na internet usando o Facebook, YouTube, Instagram e qualquer outra plataforma digital. O link vai estar aqui na descrição. é só clicar e garantir logo o seu. E, depois, vocês podem vir no meu Instagram ou também aqui no YouTube e comentar dizendo se já garantiram ou também dizendo os resultados de vocês. Beleza? Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like para fortalecer e nos vemos no próximo vídeo. Falou, abraço. Fui! 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 Fui!